Música Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receita incrível, que é um pastel de leite ninho com nutella. Tem várias pessoas me pedindo essa receita, depois que eu trouxe ele é a bolinha de nutella. Quero falar pra vocês que essa receita é maravilhosa, é aquela receita gourmet, que dá pra você pedir um preço bem legal mesmo. Então você não perde com essa receita. Além de ser gourmet, você pode pedir um preço bem legal. Cada pastelzinho desse aqui pra mim sairia no valor, pessoal, de R$4,50 a R$5,00. Então ele é um doce bem valorizado. Mas é legal você somar ali o preço dos ingredientes na sua região, tá bom? Porque o ninho e a nutella não é barato, então não é legal você perder também. Então já gosta de vídeos assim de receitas gourmet maravilhosas, já curte, comenta e compartilha esse vídeo. Quando você viu ali essa receitinha no começo ali rodando, se você lembrou de alguma pessoa, compartilha pra ela. Ou compartilha no grupo da família do WhatsApp aí, que seu compartilhamento é super importante. Você pode estar ajudando uma pessoa que tá precisando tirar uma renda aí, se não for de casa. Ou até alguém aprender a receita aí. Ou você fazer pra toda a sua família. Então curte, comenta, compartilha e vem. Pessoal, pros nossos ingredientes eu vou utilizar aqui meia lata de leite ninho. Eu tô utilizando esse daqui, tá bom? Mas se você quiser, você pode utilizar o leite em pó da sua preferência. Vou utilizar leite condensado, aproximadamente meia caixinha. Vou utilizar essa marca aqui, mas a escolha das marcas fica da sua opção. No pote eu coloquei meia lata de leite ninho. Pessoal, se você vai vender esse pastel como leite ninho com nutella, você utiliza o leite ninho com nutella, tá bom? Então olha, ele é assim, bem fininho. Vou pegar o leite condensado e vou adicionando aos pouquinhos, que vai dar mais ou menos meia caixinha. Mas vai colocando aos poucos pra não passar do ponto. Se você for vender esse pastelzinho sem ser o leite ninho, sem ser a ideia das marcas mesmo, você pode vender pastelzinho de leite em pó, como pastel de leite em pó, tá bom? Mas se for o ninho que nem eu, você pode vender pastel de leite ninho com nutella. Então eu vou adicionando aqui, vou misturando aos pouquinhos. E a massinha fica super lisinha e bem linda. Não vai no fogo, não é cozida, não é frita, porque eu sei que muita gente vai me perguntar. É apenas assim, misturou, modelou e pode comer que tá pronto. A duração dele, pessoal, é de três dias fora da geladeira. Muita gente pergunta se ele endurece, e não endurece, pessoal. Pelo menos o meu não endurece. E ele fica assim, olha, essa massinha é bem lisinha. Agora vamos modelar. Pessoal, eu quero muito indicar aqui pra vocês o aplicativo Popsi, que é um parceiro nosso aqui. E pra começar esse ano com tudo, eu vou tá divulgando aqui meus doces, minhas sobremesas que eu faço aqui. Então eu clico em vender, pego uma foto na galeria do que eu quero divulgar. Eu vou anunciar aqui esses docinhos de ninho com nutella. Mas você pode anunciar as coisas que você não usa mais, roupas, acessórios, eletrônicos, o que você quiser. Clico aqui no joinha, coloco o preço do meu produto. Eu coloco R$2,50, que é o preço de cada docinho, tá bom? Então eu vou colocar aqui R$2,50. Próxima etapa. Escolho a categoria, a categoria serviços. Mas você pode escolher a categoria que você quiser. Olha, tem várias categorias. Clico aqui no azul. Escolho um título aqui pra minha sobremesa, né? Que é docinho de ninho com nutella. Depois que eu coloquei o nome, eu clico em vender. E prontinho, anúncio pronto. Olha, tá feitinho. Coisa de segundos. Você cria o seu anúncio e começa a divulgar as suas coisas. Aqui eu já anunciei várias coisas. Já anunciei aqui sobremesas do Natal, chocotone, pirulito de chocolate, várias sobremesas. Pessoal, usa esse aplicativo pra mim vender as minhas coisas. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar. É 100% gratuito. Você não paga nada. Apenas divulga aqui e vende as suas coisas. Então, o link vai estar aqui na descrição pra você correr, baixar e começar a vender as suas coisas. Eu tenho aqui, olha, a massa esticada. Estiquei com plástico e um rolo. Aí eu coloco nesse porta meu aqui, olha, de fazer pastelzinho. Mas se você não tem, você pode apertar as pontinhas com um garfinho ali. Você corta a bolinha e aperta ali com um garfinho depois que você recheia. Vou rechear com mais ou menos uma colher de sopa de creme de avelã. Uma colher de sopa dá certinho. Aí você fecha seu pastelzinho e tá pronto ali o modelinho. E ele ficou assim. Agora é só saborear. Você pode embalar em plastiquinho. Fica incrível. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri